O que é Pedro? Mano, se escutou. Se escutou, João. Pedro! 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 Falou seu nome aqui, mano. Jô. Olha lá, bolinha, bolinha. Vai, já falou o Pedro e você acendeu. O que foi? O que o Pedro fez pra você? Não tem água. Mano do céu, o que é isso? Pera, a bolinha disparou aqui, Glenn. Meu Deus do céu. O que foi? 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 Fala comigo, Pedro. Vocês não viram de cabeça! Você não ouviu? Não. Foi pra mim? O coração está acelerado Por que? Coloquei a mão que você não entra Você escutou uma voz falar para você não entrar? É Nada É só o Pedro Que não é para entrar aí que você falou para ele? Por que isso? O que ele fez para você? Não entra, entra, entra Pode entrar Pedro Não é para entrar? Não quero entrar Não é? O que é isso? 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 Isso. Pessoal, nossa história nessa casa, ela começou com uma pessoa desafiando a cabeça. É isso mesmo. Não foi, irmão? É, foi verdade. Eu desafio vocês a ir lá. Foi. Duvido que vocês consigam ir lá. Pessoal, nós já viemos nessa casa, tá aqui na descrição, realmente foi muito assustador. Nós filmamos aqui por fora, lá dentro, correto? Sim. E o convite na noite que nós gravamos aqui pra entrar foi bem assustador. Verdade. A janela ali abriu sozinha e nós adentramos pra dentro da casa. E no meio de barulhos, manifestações, poltergeists e muita coisa, a gente provou que realmente quem morou nessa casa tinha muito medo de algo que estava pra fora, correto? Exatamente. E assim, pessoal, vocês viram, tem muitas trancas, correto? Bastante. Tanto na janela, tanto nas portas. Ah, mas trancas é normais. Não, daquele jeito. Não, mesmo. Correto? Acessivamente que tem ali. Pessoal, filmamos de dia hoje aqui e aí começou alguns acontecimentos que não eram esperados. O Pedro, quando foi entrar por dentro de uma cerca que rodeia a casa, o que você escutou, mano? Escutei uma voz falar, não entre. Assim, foi um surro, como eu disse, né? E a partir daquele momento eu não quis entrar mais na casa. Então, eu até falei pras meninas, ele não falou, não entrem. Né? Não entre. Parece que foi só pra mim. Então eles entraram, gravaram lá dentro, só que eu não entrei. Confesso que eu não tô com muita coragem de entrar também. Pedro, você não vai entrar? Como é que tá a sua cabeça agora, estando de frente com a casa? Eu não quero entrar. Você não vai entrar? Não vou. Não vou. Mas assim, você acha... Eu, óbvio que eu sei que você não tá com medo, eu te conheço. É, você quer manter esse respeito de não afrontar. Sim, se algo falou pra mim, vamos ver por que que ele falou, né? Vamos tentar ter uma interpretação sobre isso. Eu não vou entrar, cara. Não vou entrar mesmo, não sei se é algum sinal, não sei se é alguma ajuda, né? Se é alguma... Se é não entre, não vai ser bom pra você entrar ali dentro. Então eu tenho que esperar pra ver. Então, isso aí. Beleza. Pessoal, vamos lá? Vamos lá, irmão. Bora. Pedro, ó. Tem vermelho aqui, ó. Tá bem? Eu tô mais calmo que de tarde, mas... Mas com receio. Tá vendo nada errado, Luiz? Tá vendo, tá perto? Jo. Ô, irmão. Deixamos aberta, né? Deixamos aberta. Jo. Deixamos aberta. Você puxou? Ó, que se meceu? Eu tava aberta. Você não desceu? Não, eu deixei aberto. Ó lá. Lá você abriu. O Gleice abriu lá. Ficou aberto, ó. Aproveita e fecha a janelinha de vidro aí, ó. Ela tava... Ó. Podemos entrar aí dentro? Vamos entrar lá? Vamos. Mano. Faz o seguinte, meu irmão. Entra... Entra o 6-2, irmão. Entra o 6-2, irmão. Entra o 6-3, eu fico com o Pedro aqui. Certo, irmão. Não, vai o 6-3. Não, não tem... Não. Não. Vai, gente. Eu tô aqui, tô com a luz. Não, tá bom. Tá bom. Mas ninguém vai entrar. Tem que ficar um aqui fora. Vai o 6-2, irmão. Eu fico aqui com ele. Aí eu fico de olho aqui. Não, mas... Você não quer entrar mesmo, Pedro. Não. Você não vai entrar, né? Você quer... Não, eu só tô perguntando. Você vai. Você prefere... Não, eu não vou entrar, não. Tá. Eu fico com ele. Aí vocês vão. Não necessidade. Mas eu acho melhor você entrar lá o seu idioma. Gente, eu não tenho nem necessidade. Eu fico aqui, velho. Não tem dinheiro, velho. Deixa eu ser sozinho aqui. Não, pode deixar você sozinho, não. O problema é dentro da casa, gente. Você fica com ele? Não, eu fico com ele aqui. Pode deixar. O que você acha, João? Pode ser, João. Vamos lá, então, nós dois. Eu fico aqui com ele aqui. Vocês sabem. Vamos lá, então? Vamos lá, irmão. Mano, vocês ficam aqui, mano. Ele fica, qualquer coisa, mano. Não, pode deixar. Mas você não informava. É... A caixa de onde, mano? Tá com nós. Não, tá com o Joe. Tá indo, tá, Joe? Tá com o Joe. Ah, o alto-falantezinho, acho que tá aqui, não tá? Tá? Tá seguro aqui. Tá aqui. Ó, nós estamos entrando aqui na casa novamente, ó. O Pedro vai acatar o seu pedido, tá? Que susto, mano. Só que eu acho que é susto, cara. Mano. Eu vou dar minha mão. Não, não tem problema, irmão. Cobre o meu coração. Nossa, não parou. Que desculpa. Eu acho que eu cheguei a conclusão que eu tô... Coloca ele nas costas aqui, Grace, ó. Foi. O que foi? Caralho aqui. Mano, o cara doido tá explodindo aqui, cara. Pedro, mano. Mano, esse negócio de ficar o doido que for, não vai dar certo, mano. Mano, a hora que um tiver... Aqui, ó. Um tiver focado aqui, mano. Outro olha pra trás, gente. Não tira o olho da retaguarda, mano. Chique. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gente, fica esperto aí, mano. Tudo bem? Chique. Hã? Grace. Chuta. Hã? Não, pra deixar. Fica de olho nele, mano. Dá sinal pro Grace ficar de olho nele. Já deu sinal pra ele. Eu acho que nessa altura do campeonato você já sabe que não é uma... que não é um afronte, correto? Por que que eu tô com uma intuição agora? Quem foi, mano? Ah, beleza. Será que foi de propósito que vocês quiseram repartir a equipe? Foi, Grês. Cuidado aí, João. O que é isso? Calma, calma. Calma aí, gente. É um negócio feio, mano. O que foi isso? Ó, estamos mais dois aqui dentro, ó. Vamos manter a enferminha aqui. Tá. O Pedro, ele acatou o que vocês pediram. Ele tá lá fora. O que é isso? O barulho foi assim, mano. Não ouvi. O que foi isso? O Gleison tá lá com ele. Ele não tá sozinho. O que foi isso? Segura pra mim. Certo. O que foi isso, Gleison? O que foi isso, Gleison? É, irmão. O que foi isso, Gleison? O que foi isso, Gleison? Verdade, mano. Nossa senhora, né? Verdade, João. Também daria, irmão. Tem dois dispositivos no chão, ó. Um tá ali em cima, perdão. E o outro tá ali embaixo, ó. João, lá. Isso, eu te agradeço. Eu imaginei que você tá... Ih, gente. Cara, relou de mim, mano. Ai, meu Deus. Mano. Ó, eu queria pedir pra você não relar de mim, por gentileza, mano. Relou no braço, que susto. Você, mano. Não, eu já tô longe, mano. Você tá lá longe de mim, mano? Mano do céu. Eu senti um negócio ruim aqui perto, mano. Você saiu daqui de dentro. A gente... Você tocou na bolinha no quarto, ó. Você veio aqui pra fora por quê? Ah, cara, que sensação ruim, meu irmão. Mano, você escutou? Puxa, peraí. Mano do céu. Gente. Porra é essa, mano. Mano, tá vindo pra cá. Cuidado aí, cuidado aí, mano. O que foi? Pessoal, o que foi, pessoal? O que foi, João? Gente. Gente. Pessoal, você tocou na bolinha no quarto? Você veio aqui pra fora por quê? Tocando em você aí? Que isso? Mano. Foi aqui por fora. Porra é essa, mano? Mano, tá vindo pra cá, mano. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Mano, tá vindo. Mano. 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 Ele tocou na bolinha? Eu acho que ele tocou e veio, mano. Passou aqui, treinando em mim, cara. Eu não sei, eu senti, mano. Um negócio forte, esquisito, cara. Quer fazer um speedbox aqui? Vamos fazer. Ô, Joe. Ô, Gleice. Pedro. Nós vamos fazer um speedbox aqui, tá? Mano, qualquer coisa vocês vão ter que gritar, mano. Mas nós vamos estar olhando. Boa noite, Joe. E Pedro? Mano, você escutou? Você escutou, João. Pedro? 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 Falou seu nome aqui, mano. Jô. Ah, lá, bolinha, bolinha. Mas já falou o Pedro e você acendeu. O que que foi? O que que o Pedro fez pra você? Mano do céu, eu fiz. Pera, bolinha disparou aqui, Gleice. É, fica perto do Pedro aí, mano. Ó, falou o Pedro de novo, João. Falou o Pedro de novo. Mano, tá por volta não, meu irmão. Tá aqui. Tá aqui na frente, mano. Mano, ele tá relando a bolinha sem parar, meu irmão. Por que que você tá nervoso? Foi falar o nome do Pedro que você deixou nervoso desse jeito? Intencional? Eu tô vendo. Eu vou ter que tirar ele daqui, pô. Eu vou ter que tirar ele daqui, pô. Cuidado. Cuidado. O que que ele fez pra você? O demônio. Mano. Você viu o que eu ia falar? Nossa, mano. Eu não vou ter que sair lá fora, mano. Gente. Jô, Pedro, Gleice. Fica do lado dele, Gleice. Ele não acendeu mais, Gleice. Você tá lá fora? Jovem, mano. Jovem, jovem. Ó, vamos acalmar, ó. Eu comecei a comunicação, mas estamos muito tensos aqui dentro. Vamos conversar. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que falou, meu irmão? O que foi isso, cara? Bom, amigo do céu. Mano, eu não tô sabendo nem o que que eu pergunto. Eu tenho que perguntar, mano. Por que que você tá focando no Pedro? Ó, falou de novo. Pedro. Ele fez algo indiretamente pra vocês? Jovem. É a segunda vez que ele fala jovem. Tem. Tem. O quê? Com ele? Como ele. O que que tem o Pedro, meu Deus do céu? Me conta. Ou você escolheu ele aleatoriamente? É um risco? Você diz a mediunidade dele, é isso? O jeito que ele vê vocês e sente é diferente de nós. Isso te incomoda? Mano, ele não tá mais acendendo aqui dentro da bolinha, mano. Mas que não. Aonde que você tá na casa? Pode entrar? Nós vamos entrar. Mano, eu pensei em entrar e me falou, Pedro. Tô aqui dentro. Eu e o Josenir. Com calma. Com calma? Quer fechar a porta? Fecha. Foi morto. Foi morto. O que que morreu aqui? Se comunica comigo. A gente dá ele presente. Hoje o foco não é as agressões que você fez no passado. Mano, eu acho que umas três pra meia e pra longe. Não sei se é quinta-feira, sexta-feira. Estamos aqui. Estamos aqui. O que? Isso aqui tá escondido. Eu não entendi. Repete pra mim, por gentileza. Você agrediu um rapaz aqui dentro. Eu escutei daqui. Pelo, falou o seu nome aqui, mano. Eu escutei daqui. Vai, você falou o Pedro e você acendeu. O que que foi? O que o Pedro fez pra você? Mano, o que que é isso? Pera, a bolinha disparou aqui, velho. Ô, louco. É, fica perto do Pedro aí, mano. Não, tô aqui. Lembrando que eu tô fora da casa, hein. Mano, tá por volta não, irmão. Tá aqui. Mano, ele tá relando a bolinha sem parar, meu irmão. Caraca, velho. Eu fiz o que você quis. Eu tô aqui fora da casa. Por que que você tá nervoso? Foi falar o longo do tempo que você deixou nervoso desse jeito? Intencional, eu tô vendo. Eu vou ter que tirar ele daqui, pô. Cuidado. O que que ele fez pra você? Não. Que barulho. No meio do mato aqui. Não, gente. Toma cuidado aí dentro. Oi. Oi. Ele não acendeu mais, velho. Caramba. Você tá lá fora? Não, a gente tá aqui, ó. De frente com a janela. Mas eu acho que você tem que redobrar a tensão aí, gente. Só cuidado. Gente, mais uma vez, eu não quero ser chato, tá? Mas fica ligeiro com a retaguarda-sulsa, tá? Ó, estamos tentando de todas as formas, ó, manter a calma aqui dentro, tá? Se você quiser se materializar aqui na frente de mim e do Joe. Estou indo pros dois cômodos, que são o que parece o epicentro, onde você se manifesta. Por quê? O que que aconteceu ou o que acontece nesses dois locais? Você já se familiarizou com essa bolinha, ó. Sem dinheiro pra mim, ó. Não, tá ligado, tá ligado, mano. Tá ligado, gente. Tô aqui, ó, passeando pela casa, eu e o Josenir. Com certeza estamos mantendo o respeito, porque o Pedro lá catou o que você pediu. O Pedro ficou lá fora. O Gleito tá lá fora, o Gleito tá lá fora com ele. O que foi? O que foi? Tem um barulho lá no quarto, Jô. Fez, Jô. Paga o seu ladrão um pouquinho, Jô. Cende a bolinha aí no quarto pra mim mais uma vez, ó. Estamos longe daí, ó. Toca, né, ó. Você já fez várias vezes, ó. Ou você tá fazendo isso pra manter nós aqui dentro? Quem que é você? Quem que é você? Nossa, porra, o silêncio, Jô. Nossa, irmão. O guarda-caso aqui tá mudando. Tá, tá, tá. A luzinha. A luzinha, Jô. Acendeu, mano. Ai, mano. Acendeu, mano. Pagou, mano. Mano, do céu. Mano, sentiu um negócio aqui, mano. Ai, João, Jô. Relou de mim agora, mano. Relou de mim, mano. Não, calma, gente. Ainda vou ter que sair daqui, mano. Relou de mim. Tá feio o negócio aqui, cara. Acendeu, apagou. Porque tava tudo escuro, mano. Tá piscando. O guarda-caso aqui tá mudando. Tá, tá, tá. A luzinha. A luzinha, Jô. Acendeu, mano. Ai, mano. Acendeu, mano. Apagou, mano. Mano, do céu. Mano, sentiu um negócio aqui, mano. Ai. Relou de mim agora, mano. Relou de mim, mano. Não, calma, gente. Ainda vou ter que sair daqui, mano. Relou de mim. Tá feio o negócio aqui, cara. Acendeu, apagou. Porque tava tudo escuro, mano. Tá piscando. Agora, relou de mim. Nós não poderíamos ficar no escuro aqui dentro? Apagou? Apaguei, mano. Joel, Gleice. Gleice, Pedro. Passa na caneta laser aqui, tá? Mesmo esquema. Qualquer coisa, vocês avisam. Joel, vamos lá. Vamos lá. Ó, mais uma vez, ó. Eu peço pra você não tocar na gente, ó. Temos outros, ó. Temos outros, os aparelhos, só pra você se manifestar, você se fazer presente pra gente. Tá? Você já viu como é que faz pra acender a bolinha no chão? A gente agradece. Se quiser, ó. Se materializar aqui na frente, ó. Fica à vontade, ó. Mas não é o afronte, tá? Sabemos que você tá aqui. Sabemos que você se manifesta. Vamos conversar, ó. Queremos saber um pouco mais Sobre o porquê que você apoderou dessa casa. Você viu que ela deu uma piscada? Deu, mano. Foi, 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 meu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que foi, o que foi, o que foi, o que foi? O que foi, ele me machucou, ele? O que foi, o que foi, o que foi, Pedro? Fala comigo, Pedro! Cala, Pedro! Não, 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 levanta. O que aconteceu? O que foi, Pedro? Não, não, levanta. Calma, calma. O que foi? Fala pra mim. Mano, deixa a cabeça dele, mano. Abre a lanterna. Mano, o que aconteceu, meu filho? Meu irmão tá formigando. O que foi, mano? Senta aí, senta aí. Senta aí, Gleice. Vem. Não, 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 fique sentado. O que foi, mano? O que foi isso, Gleice? O que foi isso? O bagulho pra gente tá passando no seu. O que aconteceu, Pedro? O que aconteceu, Pedro? Mano, parece que veio uma coisa pra cima de mim. Cara, deu um empurrão. Depois só veio pra cima e começou. Mano, não tem mais perna. Mano, bateu na minha cabeça. Olha isso aqui. Não é da lanterna? Não. Tá vendo? Tá vermelho, mano. Que dor, velho. Nossa, gente. Mano, você sentiu o que? Batendo você, mano? E a cabeça tá doendo? Tá. Vambora, mano. Tirar isso daqui, meu irmão. Meu Deus, gente. Tá no cover vermelho também, mano. E o speech box daí falou, Pedro, Pedro ficou falando, mano. Caramba, Pedro. Meu Deus. Mano, achei que tinha que o tido nosso, porque tinha passado mal, mano. Não, parecia que tinha... Tava na onde, né? Tava ali. E ele caiu pra trás? Caiu pra trás. Você não viu nada, mano? Não, não. Eu virei... O negócio veio pra cima de mim. A força do negócio, cara. Você sentiu, assim, algo te empurrando? Ah, primeiro foi um empurrão, cara. Foi um empurrão, depois só... Sabe, que jogou-se e fez pra cima de mim. Tá de boa aí, Pedro? Tá de boa aí, Pedro? Que que foi, pô? Que que foi, Pedro? Pedro! 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 O que que foi? Não falou nada? Dessa vez não escutou nada? Não escutei nada cara, eu falei pro Gleice Não tá com... rodeando alguma coisa Começou uma barulheira cara Que cheiro que é esse mano, cheiro de fumo Mano bateu esse cheiro Demorou ainda pra sair de cima Que porra de cheiro que é esse Nossa Fumo e rolo não é? Ah mano, não tem mais perna meu irmão Ele tá acendendo a bolinha Uma vez atrás da outra Dá pra manter nós lá dentro mano Achei que tinha quebrado meu braço Cara Nossa começou a formigar aquela hora aqui ó Quebrei meu braço, fudeu Mano ele foi covarde Foi Separou nós tudo Separou nós dois, ele acendeu lá dentro Fez a bolinha acender Um monte de vez Um monte de vez e fez o C e o C foi pra lá E aí mano Dá pra levantar? É Parece que alguma coisa Peitou o Pedro e derrubou Você tá sentindo alguma coisa? Eu tô sentindo dor cara Nossa dor mesmo Pega as coisas dele aí Pedro Olha a minha cabeça cara Que pancada que deu na minha cabeça mano Ah ele chegou batendo a cabeça sua? Bateu, bateu Olha o óculos, olha o óculos Mano bateu ou na hora que você caiu que você bateu a cabeça mano? Não bati porque eu caí de costa Você não bateu pra trás? Tá aqui Quebrou alguma coisa? Não Não esquenta a cabeça com isso não mano Não esquenta a cabeça com isso? Como é que não vai passar uma janela? Irmão Na hora que ele gritou ali Eu pulei por cima com tudo O Josenir meu irmão Eu nunca vi aquilo A hora que eu vi ele cair Eu não larguei até Eu não sei pra trás Eu até esqueci disso Escutou? Ó Pedro Tira isso daqui mano Tira isso daqui João Só acendei fazer assim Fazer um speed box aqui Vai ficar junto agora Não vai separar mais não Covarde, foi o que você falou É covarde Se fica todo mundo aqui não chega perto Pode fazer speed box Pode fazer Foi a hora que o Grace foi pra lá Vocês entraram lá pro outro quarto Alguma coisa assim Vocês estavam lá no outro quarto não tá? Tavam lá no fundão Então daí eu não tive ninguém Tava lá dentro Tava lá dentro Tava lá no outro quarto lá Mano tem algum Ó vou falar assim pra vocês Tem alguma coisa muito errada naquele quarto né João? Tem Caramba Ó e fora a bolinha acender lá Você vê o tamanho da aranha que tá lá meu irmão O negócio parece que vai juntando Coisa ruim né João? Acredo E fora que ela relou na gente Ela relou no João Ela relou em mim Ai Pedro, caramba Pedro Ai eu sou mais Tirar ele daqui mano Calma É pra fazer É pra fazer É pra fazer O negócio Ficou pra lei Se ele ficar no S4 aqui nunca ele vai ficar Esse negócio queria ser sozinho Um pouquinho você saiu de perto Um pouquinho E não precisou ir muito não Tava ali ó lá Diego como é que você tá? Assim está de boa? Tô voltando pro corpo só agora Hã? Tô voltando pro corpo Mas você caiu que você perdeu o equilíbrio ou ele te derrubou? Foi força, foi força Ele te empurrou? Isso aí eu vou bater até Foi força Eu não Sentiu ele te empurrar Foi força, força É o que eu posso resumir Te empurrou? Sim Força te empurrou? É E bateu e foi batendo Mano Não foi um negócio assim Pergindo aquele que eu fui caindo pra trás Que eu fui tentando pontua Nada disso mano Foi força mesmo Eu vou começar a olhar perguntando pra você O que que você Tava tramando Com o Pedro? O que que você queria fazer com ele? Meu Deus do céu que ele deu uma perna Tá aqui, tá aqui então Atividade Atividade O João já falou atividade Que atividade você queria? Você não queria que ele entrasse na casa? Mas eu acho que você não queria que a gente ficasse perto dele Por que? Por que? Por que você separou a gente? Acho que você foi bem covarde né? Ô louco Caramba Então agora você vai me xingar? Mano Não sei o que falou Eu gostei dele Ele achou com uma casa de três a passo, é isso? O que você queria ir com ele? Nada Você é bem irônico né? Entendeu? Pedro Falou Pedro Agora Agora Senhor Tá vindo novamente? Você tá achando que esse ataque vai me trombar ainda? Fica aqui, fica aqui Pedro A próxima? A próxima? A próxima? Não mano Afronte Ela falou mesmo Quem que afrontou você? Tá tirando Tá tirando Isso mesmo Tá tirando Tá tirando Nós? Em geral? Não, pera aí mano Pera aí Não, acendeu de novo João, olha lá ó O diabo Não, falou Pedro O diabo Mano, pera aí um pouquinho Ó, eu quero muita atenção na pergunta que eu vou fazer agora Quem que é você? Quem que é você? Você morreu com quantos anos? Você olha a minha mulher Você olha a minha mulher? Eu tô no meu material? Ninguém Eu tô achando que tá usando um linguajar de assim, de… Tá me tirando, isso aqui, falou o seu filho No primeiro escutebol que eu falo muito jovem Falou? Falou Você é homem ou mulher? Vamos lá, fala aí Covarde Quem que tá aí dentro da casa? Tá ofendendo a gente, viu, mano? Você é uma pessoa Sem educação Você ofendeu Você me ofendeu, ofendeu o João Paulo Agrediu o Pedro Mas você é covarde Você esperou ele ficar sozinho também Covarde Isso é o que você é Se você não gostou, azar é seu Nossa, eu não Cuidado Cuidado por quê? Não tenho nem um pouco de medo de você É, eu tenho que concordar com o Gleito Você tem que repartir aqui Pra você agredir um Mano, eu acho que hoje deu, mano Deu, né, João? E aí, Pedro? Tá de boa? Mas tranquilo Acho que eu voltei Mas deu, mano Deu, né? Esse cachorro, mano Irmão do céu Quando saiu isso, Jesus? Irmão, eu acho que já deu Vamos sair daqui, irmão Deu, né? Deu Mano, outro dia nós sobe, mano Pode ser Outro dia nós sobe Aí não tem condição Eu acho que até nós, psicologicamente Nós não tem como sugerir assim Sim Outro dia nós sobe Outro dia nós sobe Outro dia nós sobe